Ela só queria ajudar. Não. Eles estão certos. Eu devia ter esperado como você mandou. A culpa é minha. Eu sinto muito pelo Guardião. Mas vou trazer ele de volta. Prometo. Nós vamos trazer de volta. Porque o nosso trabalho de equipe é invencível. Falaram como verdadeiros Rangers. A gente trabalha junto e destrói monstro. É isso aí. E os Rangers Dino Charge conseguiram criar um novo Zord. Depois de muitas batalhas, a equipe deles venceu. Tá. Agora que sabemos o segredo dos Rangers, podemos construir algo para derrotá-los. Mas preciso dessas energemas. Talvez seja melhor o Snide fazer o trabalho. Eu posso atrair os Ranger Dino para o Armadilha usando o Guardião como isca. Vai ser divertido. Comandante, recebemos uma mensagem. Coloque no monitor. Quem é? É o que vamos descobrir. Esse é o Invox. E o outro é o Snide. Ele é muito perigoso. Espero que tenham sentido minha falta, Rangers. Porque tenho algo que querem. O Guardião é inútil pra mim. Então podem ter seu amiguinho de volta se me derem a coleção de armas do Ray Jack. Não acho que se... É um acordo. É uma rápida decisão. Eu já mando a localização. Mas, comandante, as armas. O Guardião sabe muito. Nós temos que resgatá-lo. Assim que fizermos a troca, vamos ter que recuperar as armas. Tá, mas o Guardião é a nossa prioridade. Eu prometo. Vamos salvar o Guardião. Obrigado. Pegamos. Isso é tudo. Fiquem atentos, gente. Vamos lá, Steve. Eu não gosto desse lugar. Acho que já estão perto o suficiente. Ponham as relíquias no chão e se afastem. Bons meninos. Verifique a caixa. Espera só até o Evox ver isso. Obrigado, Rangers. Deixaram meu dia muito mais feliz. Agora devolve o Guardião. Esse era o acordo. Acordos são feitos para serem quebrados. Se afaste, Guardião. Você não vai a lugar algum. É claro. Se quiserem misericórdia, é melhor pedirem agora. Isso vai ser moleza. É, pra gente. É hora de mortar. Ativar o Poder da Fera. Ativar o Poder da Fera. Isso vai ficar selvagem. Avante. Você não tem chance, Snide. Deve ser alguém ligando para se despedir. Pode falar, comandante. Tem um gigadrone chegando. Centro da cidade, no Seto Bravo, 3-6. Entendido. Vai. A gente já derrotou o Snide uma vez e vamos derrotar de novo. Ótimo. Vamos, equipe. Temos que ir. Bom, parece que as minhas chances aumentaram. Eu não contaria com isso. Talvez tenha esquecido. Shelby, Riley, agora! Quê? Não! Tem mais ranges? Já faz um tempo, Snide. Não, bastante. Algumas coisas continuam ruins. Não dessa vez! Cuidado! Corpo? Ah! 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 Obrigado.